Numa das empreitadas mais bem sucedidas da história do rock'n'roll, o Kiss com legiões de fãs é hoje uma grande indústria, com produtos como camisetas, bonés, chaveiros vendidos no mundo inteiro. Famoso por seus shows de proporções gigantescas, massa pesada de som, caras pintadas, comportamento agressivo, a ponto de cuspir sangue no público. Mas tudo isso é claro, simulado nesse intenso teatro do rock. Hoje nós vamos ver através das máscaras, atrás das aparências, quem são essas feras do grupo Kiss. Eu acho que o que nós queríamos era algo, especialmente na América, onde uma palavra era tão familiar, que quando as pessoas ouviram, eles falaram, oh, eu já ouvi dessa banda, mesmo que eles nunca ouviram de nós. Por que distribuir agora? Bom, sabe, coisas sempre começam, não por nós, mas por fãs e por da rua, sabe? Nós temos que esperar, porque... A ideia veio porque havia um álbum que veio de Austrália chamado Hard to Believe. Nós temos que esperar, porque... Não, 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 não é, não é. Jeans, jeans bottom, eles estão em você. Então, eu vou fazer isso. Então, você tem uma tributo, mas você ainda está vivo, certo? Isso é a maior coisa, porque a maioria das vezes, eu não sei sobre o Brasil, mas quando há uma tributo, eles dizem, Senhoras e senhores, essa pessoa foi uma ótima performer, e se eles ainda estão vivos, então, a curta vai abrir e eles vão vir para a palestra, e eles vão vir para a palestra, e eles vão vir para a palestra. A ótima coisa sobre isso é que nós ainda não estamos vivos... Muito bem, muito bem. Não é tão ruim. Nós vamos estar em Sul-America, nós vamos ir para o Brasil, Argentina, Chile, México, em Augusto, no começo de setembro, e nós vamos estar fazendo stadiums e fazendo um grande show. Então, isso não é uma banda que vai parar ou morrer, embora alguns de nós estamos um pouco cansados hoje. Diga-me, quem escolhe esse título? Ele foi. Eu pensei que Kiss My Ass seria um bom título para o recorde. Por que? Hoje eu entendi por que... Não. Nós não queríamos deixar isso para a companhia de recorde, porque provavelmente eles chamam o recorde como o deus de fogo, ou algo estúpido como o deus de fogo, ou algo estúpido como o legendário. Eu não queria nada disso. Então, Kiss My Ass felt mais como um título de rock-n-roll, como nós estamos tendo um bom tempo, e não importa o que eles dizem. E também, para os amigos, é uma forma de dizer, hey, você tem um bom tempo, só rock on. E para os inimigos, e dizem, hey. Se você realmente quer fazer o bom trabalho, você tem que respeitar a pessoa primeiro, e ouvir para suas ideias, porque talvez sua ideia seja melhor do que sua. E é o mesmo com... E funciona muito? Muitas lutas? Não. Não? Não lutas? Não. Nós desagimos em algumas coisas, mas se alguém diz, eu não acho que isso é assim, então o outro quer dizer que não é bom. Por que você acha que é uma boa ideia? Isso é uma boa ideia. Então o outro quer dizer, aqui é uma boa ideia. E aí você ouvir, e às vezes você agree, às vezes não. E aí, uma coisa interessante acontece. Se eu não acho que algo é uma boa ideia, mas se eu vejo... O que é seu nome é? Se eu vejo... Se eu vejo... Se eu vejo... Se eu vejo algo muito bom ideia, e ele realmente acredita em passion, então eu diria, oh, talvez eu não entendo o que isso é sobre, então eu vou confiar com o seu passion. Então você tem que ter respeito primeiro. Ele vai dizer que eu sou sensível, que não é verdade. Oh, come on. Paul's worst defect. Eu sou sensível. Ele faz as coisas um pouco. Um pouco, um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco, um pouco. Ele vai dizer, o que você quer dizer? Você sabe, se algo tem feito hoje, isso acontece um pouco mais tarde. Lá, especialmente. E aí, que foi verdade. Você sabe, se preparar para ter um filho, porque eu disse que eu tinha um filho, como a semana que eu disse, se tornou tão todo-encompassing, que é muito difícil de ficar focado. Eu nunca percebiu isso antes, que eu fiz um filho, onde há coisas que precisam ser feito, e que você não conseguiu encontrar o tempo para fazer isso. Você sabe? Isso é o primeiro entrevista que eu fiz, que eu posso ser articulado. Eu fiz um entrevista um pouco a dia, eu me senti um idiota, porque eu não me lembro o que eu estava falando. O melhor é que ele está dispostando, que ele está dispostando, que ele está dispostando quando ele está dispostando. e isso é o clave para tudo. Você sabe, quando alguém pode dizer, eu estou errada, ou eu não fiz o certo escolhe. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. O que você está dispostando, o que você está dispostando, e você está dispostando, que todo mundo tem pontos fortes e fortes e fortes e fortes. Às vezes não é algo que você pode colocar em palavras, porque há uma palavra chamada de chemistry. É o dar e dar e dar e dar de algo. E, no fundo, isso é, se você está errado, você pode pensar que você está certo todo o caminho, e ainda ser capaz de dizer, olha, eu não concordo com isso, mas se você realmente acredita isso, você deve ir com isso. É sempre sobre a raça, e quem... Você não quer necessariamente ganhar. Ele pode ganhar. Eu não quero necessariamente ganhar, eu só não quero descer. É, eu acho que isso é absolutamente sobre alguém que não tem o hunger para chegar à frente da corrida é que você não quer que seja na sua equipe mesmo se é uma corrida onde alguém vai rápido para dar o batom para o próximo mas você pode estar na mesma equipe e ir ao mesmo tempo mesmo se você é na mesma equipe você quer que todos tentam correr rápido para que a equipe vai rápido e se todo mundo vai você vai, você vai, você vai e você vai, nada acontece você não quer que seja competitivo tanto que o equipe mas dentro do equipe tem que ser competitivo eu quero escrever uma música no próximo record que é melhor do que o seu e ele deveria escrever uma música que é melhor do que o seu tentando vocês são vainas? eu acho que a resposta é sim honestamente mas eu não acho que é vaina na forma que as pessoas usam a palavra eu sei que eu não sei que eu não sei o melhor do que o cara do que o mundo mas na minha mente eu sou o greek god de todos os tempos eu sei que na realidade eu não tenho o tipo de looks que as pessoas as pessoas, as pessoas as pessoas, como as pessoas as pessoas gostam do que as pessoas como as pessoas gostam do que as pessoas mas eu sei mas eu sei eu estou dizendo eu pensei que você era about to interrupt eu sei que quando eu estou into a room se eles não estão paying attention para mim eu tento procurar a maneira que eles vão pagar atenção para mim porque para mim é sobre o poder não é sobre ser atrativo porque eu não sei como ser atrativo se não vem naturalmente para mim durante os anos quando nós tomamos o nosso make-up eu tento olhar o que é atrativo é suposto para ser com os cheques e tira-se e não funcionou eu parei como eu tira-se jogando jogando em um balé outfit e eu acho que todo tem que vein que é que é atrativo e quando você desprende você pode quinar e você pode pegar ninguém takes anyone para você para mim to mim que se é orgulho de in você é a da É uma coisa diferente, você sabe, narcisismo significa que você está ligado ao mirar, você sempre tem que olhar para você, isso é boração. Vaino no sentido de que eu acho que eu sou fã, vaino no sentido de que eu acho que eu estou apelando a muitas pessoas, e também que eu sou a verdadeira, eu sou a verdadeira coisa. E o que você acha que você quer que a gente tenha de você? Eu acho que a gente deve saber que nós fazemos tudo de nosso coração e de nossos verdadeiros sentimentos. Nós às vezes fazemos asses de nós mesmos, às vezes falamos, às vezes temos grandes aspirações, grandes expectativas, e nós não conseguimos. Mas nós somos pessoas que acreditamos em o que fazemos, e nós tentamos sempre ser o melhor que possamos. Mas, por exemplo, no início da banda, você queria rebelar contra algo? Não. Não foi o objetivo de rebelar? Eu não acho que a banda foi, em qualquer momento, política. Nós realmente não tínhamos uma agenda social. Nós não, como seres humanos, como indivíduos, eu acho que cada um de nós acredita, é claro que eles deveriam ser a paz do mundo, e que todos deveriam se juntar. Claro, claro. Mas nós não acreditamos que rock and roll, ou pelo menos nossas músicas, deveriam falar sobre isso. Nós achamos que se fizemos, seria insincere. Então, o que nós tentamos fazer foi ficarmos contigo para a intenção e espírito de rock and roll, como é originalmente foi. O que foi? 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 A época de vidaयar? Emосc elles teresυvelados? Na época de vida. Ou é uma pessoa se me, eu vivo, eu mìnhfei, não é politicamente. É um homem como ÇokGB de quemosta, e quem está sombassa em umренado cairna e mache o seu sittimento. Quero sabe-mos. e expressão sua amor de vida. As pessoas perguntam, eu acho que rebelião é um waste de tempo. Você não rebel, você só faz as coisas do seu jeito. Você não combina o sistema, você se tornou seu próprio sistema. Eu não quero combinar essa pessoa que me diz como viver. Eu vou só fazer isso meu jeito. Mas você quer dizer algo? Não. Eu acho que nós queríamos ser nós mesmos. Nós nunca tínhamos nada para provar. As pessoas set up situações onde você ultimamente provou algo para eles, mas nós nunca tínhamos nada para provar. Isso era o seu jogo. O que nós queríamos fazer era fazer as coisas nossa forma. Quando eu ouvi a música no rádio, minha ambição não era aprender essa música. Minha ambição era escrever minha própria música. Eu ouvi uma música e falei, Oh, eu gostei. Deixa eu escrever minha própria música. É algo assim. Mas eu não quero tocar essa música. Eu quero tocar minha própria. O que é seu estilo? Por exemplo. O que você gosta de fazer além de rock? Eu pensei que eu gostei muito de outras coisas. E eu descobri que depois de fazer isso que não era tão satisfeito como estar em uma banda. Eu tentei muitas outras coisas ao mesmo tempo. E estar em algo que você ajudou a criar é como... Como... O que coisas, por exemplo? Como... O que? 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 O que eu pensava que estava fazendo, porque eu amo fazer isso, foi realmente sobre o ego. O que? 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 Ele me tocou uma música, e eu não gostava particularmente, e disse, você sabe... E depois, Steve suggeriu que nós estéssemos em uma banda juntos, e eu disse, nunca. Eu disse, você sabe, ele ou eu, você pode tocar com um de nós, mas eu não tenho desejo de estar em uma banda com ele. É assim que nos encontramos. Eu acho que desde o tempo que todos nós, sendo Gene e eu, e Ace e Peter, nós todos tínhamos esse sonho de, em alguma forma, ser maior do que a vida. Rock e roll foi uma maneira perfecta. Quando eu era um pequeno, eu realmente pensava que eu poderia crescer como um super-herói. Você sabe, mas obviamente, em algum momento você percebe que não há espaço para você estar correndo em tais e uma capa. Mas eu posso quase fazer isso. Você pode ser um super-herói na mesa, e rock e roll foi sempre tão importante para mim, desde o tempo que eu era um jovem. Então, eu acho que todos tínhamos esse sonho. E como foi o começo da banda? Você criou um loft, você ficava juntas. E nós tínhamos um loft no norte, em um local de New York. Não é uma boa área. E aí? E aí? um loft downtown new york uh very bad section of the uh of new york heroin addicts on the street and so on and we were paying two hundred dollars a month rent and all four of us got together am i doing it again no i'm just i'm trying to enjoy the show we had a moment we had a loft downtown in uh really bad section of new york on 23rd street and fifth avenue there were heroin addicts on the street but for us it was a place to escape yeah yeah it was great uh i was working in the daytime selling heroin no i wasn't i went to school then i worked i went i was finishing college then i went to work and then in the evening we would rehearse every day many many hours it got so bad that i moved my bed and my television set into the rehearsal loft so that the next day i could have i wouldn't have to travel all the way out to long island and then come back into the city i still have photos of the first time we put on makeup even as a trio before ace joined the band we did a an audition for the record company and we dressed up and it was a primitive version of what we did but the first time we put on makeup there was a very kiss feeling to it you have makeup and you just kind of come in and you look in the mirror and you go it was real it was innocent in the same way that when a child before before a child learns how to paint and they put their hands in paint what they create maybe is not clear but it's real we didn't come from the heart how to put makeup on it we would put this makeup on and look and then we would play and it would run in our eyes and we couldn't see we never took less we never took lessons we had this inside ourselves and we just it's like a child playing with fire we just had the makeup and tried to do it and the uh and some people think we had makeup artists for the entire time we put makeup on we put it on every single time ourselves and then figured out a way to make it stay on longer because when we first put it on the makeup would run off within 10 15 minutes the sweat would just take it off but they liked that even more because they saw that it was real that it wasn't like movie makeup they they loved to see us sweat and uh and so we didn't bother to fix it you know we just let it be real we have a tremendous obligation or sense of duty to the fans because the fans have made us what we are there's something that we have with our fans that i believe i'm sure everybody that paul believes in the same thing there's no other band on the face of the planet that has that relationship it's the thing that makes kiss fans tattoo their bodies with kiss yeah it's the thing and we have it in our and kiss my ass the album it's the thing that makes hundreds and hundreds of groups all over the world do kiss tribute uh they put on kiss makeup and do the entire shows with bombs and everything it's the thing that makes thousands of fan magazines be devoted to kiss it's the thing that makes uh hundreds and hundreds of kiss conventions be all around the world totally run by i'm going to show this 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 billions and billions yeah billions of fans legions and there's not a band in the world uh that wouldn't love uh a a tribute to them by another band that does exactly the same show sepultura or aerosmith or zizi top would love to have a sepultura convention where people get together and they only talk about the band and they spend 12 hours talking about you know i interviewed sepultura aerosmith keith richards all of them went through hard times with drugs what about you no hard times with drugs drugs are for idiots okay and it's time we stopped saying oh yeah that's part of rock and roll instead of going over to these people who say you know i took drugs and now i've stopped and you go isn't that great why not say hey this person's never done drugs that's better you know so you've never done no drugs no booze i i'd still drink but so little you know the idea of living this this cartoon lifestyle you know who's to impress you know or to to try to even getting a high level yeah to live up to a certain expectation that a fan thinks you should live oh so i'm going to shoot up because i think this band did it or that band did or i have to look a certain way it's becoming a poser in the worst way what i don't understand about drugs in rock and roll is that if rock and roll is supposed to be the best of the best of the best almost like a gift and you really have to pay your dues everybody always talks about you have to pay your dues i didn't get here it wasn't a gift i have to earn it every day you go out and play concerts thousands getting high is it was easy being straight is much harder the two original members that were with us ace fraley and peter chris who we miss very much at a certain point in their life decided that some things were more important so we decided to separate ourselves from from that and they both now do interviews and we miss them we're not saying that because we have to or because we're television we miss them because they're always going to be a part of our family and when ace and peter look back on their life now they both realize that they made very bad mistakes during the 80s you said that you had a bad moment and you done you did bad music is it true i think it was a bad time for music in general i think bands were worried too much about hit singles na 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 hey hey you know whatever the mouth all those stupid melodies that uh radio liked in other words men in suits and ties liked because they were the ones oh that's a nice melody let's put that on radio nm tv when bands have to check with the record company or with the radio station if they like one of the songs then rock and roll is dead rock and roll was always about doing something from your heart and now music has come come back to where it should be which is basically this is the music i'm doing i'm not interested what a record company or a radio station likes it or not i think during the 80s the music was not as good although we had some high points i think we did some good songs i think perhaps gene's reaction is more because i think his stuff at that point was at a low at an all-time low and perhaps because he was doing so many other things maybe because he didn't think the band was making the right kind of music but i think we did some good stuff and we always tried to do great stuff sex violence do you have this kind of appeal that you want to show i don't think the violence is anything that we've ever pushed uh and i don't really care if somebody thinks it's violent you have to show me a picture of us either killing animals or punching somebody in the face we don't do that but that doesn't mean you can't be strong on stage just because somebody comes up and uh you know hits themselves on the chest and makes a really scary sound that doesn't mean they're gonna hit you no i don't believe in the violence thing but sexual yeah sexual yes absolutely well the music sure i mean the the root of most of the music is either you see sexual sure but the root of rock and roll is either about life in general or it's about sex and there's nothing wrong with it that's why we're all here if it wasn't for sex there wouldn't be a human race and to not celebrate something that's that powerful and that enjoyable it's the most primal instinctive you know reaction to seeing somebody of the opposite sex or somebody you find attractive so sure and after 20 years of being together on the road do you think you are still modern and very young and for rock and roll i don't think you can uh fake that i think the only thing you can do is be yourself and uh if what you're doing is true to your heart then people will react to it and say it's here and it's now and if you're going through the motions if there's a punk movement and all of a sudden there's a uh all of a sudden gee i didn't know that kiss wears uh earrings through their noses then you're doing the fake thing if you're comfortable in what you're doing you don't feel like putting something i don't have a tattoo on my body it never appealed to me paul has always had this one tattoo before people were wearing tattoos but he could have oh all of a sudden people wearing more tattoos those people that's fake that's style we've always been out of style we've never been in style when we put on makeup in the first place uh people said nah that's never going to work are you crazy and then when we decided to take up the makeup off the same people said no that's never going to work you're going to take the makeup off are you crazy and we evolve at our own pace having nothing to do with fashion and it doesn't matter modern if modern means continually being the now thing or the hip thing it means catering to trends and fads we just we go this way and when people are ready they come to us because we're not going over here no how long can a superstar rock superstar last that's a very good question and we're going to find out we'll we'll tell you oh really are you afraid of aging we've aged you know how can we be afraid of aging we're 20 years older than we were and there's no fear i'll still kick anyone's ass how rich you are you know how rich we are millionaires rich beyond money because there's real true richness money is bullshit once you have enough money to stop worrying about money then you must think am i really rich because rich comes from satisfaction from having the things that make you happy and from succeeding when other people think that you will fail that's what makes you rich money gives you the the opportunity to look at yourself and to try to to achieve real richness okay so kiss thank you very much for this interview you're i you'll be there i'll be there our audience will be there yeah i tell you a fortune oh please do you're going to get into a lot of trouble with you thank you kiss thank you very much do it again i'm doing it again no do it do it do it do it for the camera so they can understand straight to the camera okay come on close up yeah so you you you